Há sete meses, um terremoto devastante atingiu o Haiti. Trezentos mil mortos. Do outro lado do mundo, o país de Camarões é marcado pela chaga social dos meninos de rua. Experiências vividas longe de nós, mas por serem extremas, nos interpelam em primeira pessoa. Qual a esperança em meio a tudo isso? Mirelle Ioga, educadora do Centro Social Edmar, em Camarões, narrou o encontro que teve com Dom Julian Caron. Desde então, ela não se sentiu mais só. Ela que não teve filhos, mas tem agora dezenas de meninos que a chamam de mãe. A embaixadora haitiana da Itália também participou do debate. Madame Geri Beno agradeceu Fiametta Capellini pelo trabalho prestado no Haiti pela Associação Avesi. Muitos, entre o público, também ajudaram o Haiti a renascer nestes últimos meses. Recolhemos uma certa quantia de dinheiro logo depois do terremoto. O que você achou deste encontro com Fiametta Capellini? O encontro foi riquíssimo a partir do ponto de vista humano, porque não se falou somente dos problemas das organizações, mas se falou do coração do homem, que é aquilo que verdadeiramente move as organizações e os trabalhos de reconstrução. O que te tocou daquilo que disse Capellini? A maravilha que pode surgir mesmo em meio a grandes tragédias. Os periódicos jornalísticos falaram de você e sobre a sua escolha de permanecer no Haiti, mesmo renunciando à companhia de seu marido e de seu filho de dois anos. Por que você fez isso e o que te custou? Custou muitíssimo, como vocês podem imaginar. Vi uma grande expectativa da parte das pessoas que trabalhavam comigo e também da parte das pessoas para as quais trabalhávamos. Uma expectativa que não poderia ser ignorada. Hoje, o que acontece no Haiti? No Haiti, a situação ainda é muito difícil. Vivemos uma fase de urgência. Apesar de terem passado sete meses, é preciso pensar na reconstrução e no amanhã deste país. É necessário que façamos isto juntos. E é isto que estamos procurando fazer neste momento. Nasceu a associação no Haiti? Há 11 anos, trabalhamos no Haiti. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas deveríamos estar ali. Fomos levados a estar ali. Verdadeiramente o nosso coração deseja coisas grandes? Certamente. É do coração que vem tudo isto. É do coração que vem os projetos que precisam ser feitos juntos. É do coração que vem todos. É do coração que vem todos. É do coração que vem todos.